Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Tássia Reis e hoje o nosso assunto será coordenadas geográficas, conteúdo esse muitas vezes temido por diversos estudantes, mas garanto que você aprenderá, é só assistir até o final que sua aversão por esse assunto acabará já. Para que a gente entenda bem as coordenadas geográficas, é necessário antes de tudo compreendermos o que são paralelos, meridianos, latitude e longitude. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam a Terra paralelamente. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. Além do Equador, podemos destacar os trópicos de Câncer e de Capricórnio, bem como os círculos polares Ártico e Antártico. São essas linhas que estarão relacionadas às latitudes, ou seja, distância de qualquer ponto terrestre até a linha do Equador. Essa distância irá variar de 0 a 90 graus. Lembrando que 0 é exatamente a latitude na linha do Equador e 90 graus será a latitude máxima da Terra localizada nos polos. Por outro lado, os meridianos são linhas e imaginárias verticais traçadas sobre o globo terrestre. O principal meridiano é Greenwich. Este divide o planeta em leste e oeste. Essas linhas verticais vão de 0 até 180 graus para leste, à direita do mapa, e para oeste, à esquerda do mapa, dando assim uma volta completa em torno do globo e completando o círculo, ou seja, 360 graus. Desta forma, a partir dos meridianos, saberemos a longitude de determinado local, que é a distância de qualquer ponto do globo até o meridiano de Greenwich. Assim, vamos recapitular. A latitude, distância de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador, irá variar de 0 a 90 graus para norte ou para sul. Já a longitude, distância de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich, irá variar de 0 a 180 graus, tanto para leste quanto para oeste. Uma dica muito importante. Os números em graus referentes às latitudes estarão posicionados indicando as linhas horizontais, ou seja, aquelas que estão deitadas. Por outro lado, os números relacionados às longitudes estarão posicionados indicando as linhas verticais, ou seja, aquelas que estão em pé. Mas aí, você deve estar se perguntando, mas para que serve esse conhecimento? Para localizarmos qualquer ponto na superfície terrestre. As coordenadas geográficas serão o cruzamento desses dados, latitude e longitude. Esse sistema de linhas imaginárias é importantíssimo para que possamos localizar precisamente qualquer local em nosso planeta. Nem todos os lugares possuem ruas, números e pontos de referência. Por isso, as coordenadas geográficas são imprescindíveis, principalmente para pilotos de aeronaves, marinheiros, entre outros profissionais. Vamos ao exemplo de uma coordenada geográfica completa. Latitude, 14 graus, 8 minutos com um único tracinho e 10 segundos com dois tracinhos. Latitude será norte. Longitude, 120 graus, 23 minutos e 45 segundos leste. Pessoal, é muito importante colocar, tanto na latitude quanto na longitude, onde está posicionada essa coordenada, tá bom? Porque, por exemplo, essa coordenada da latitude, eu não posso indicar só o número, porque esse mesmo número, ele vai estar posicionado tanto para o norte quanto para o sul. Da mesma maneira, este mesmo número da longitude estará posicionado tanto para o leste quanto para o oeste. Agora, imagine que você está perdido em uma floresta. Você consegue um sinal fraco e liga para uma equipe de resgate. Os bombeiros sabem que você está com o GPS e pede a coordenada geográfica para poder te localizar. E aí você passa o seguinte dado. Latitude, 60 graus, 7 minutos e 17 segundos. E minha longitude é de 14 graus, 2 minutos e 14 segundos. Será que esta coordenada está correta? Acertou se você disse que não. Mas o que falta? Veja bem, essa latitude existe em dois lugares, ao norte e ao sul. E essa longitude também existe em dois lugares ao mesmo tempo, a oeste e a leste. Por isso, essas informações devem ser passadas, se é que você de fato quer ser resgatado, não é? Além disso, o sul e o oeste podem ser representados apenas com um sinal de menos, vale acrescentar. Agora que você já aprendeu esses conceitos básicos, vamos aos exemplos. Pode ficar tranquilo, porque coordenada é como um jogo de batalha naval, onde você só vai ter que cruzar dados. Bem simples. E também, nesse caso, as provas no geral, raramente pedem os minutos e os segundos, pois eles querem apenas averiguar se você possui as noções básicas sobre esse conteúdo. Então, vamos verificar nesse exercício as coordenadas dos pontos de A a D. O ponto A apresenta uma latitude de 0 graus, já que esse ponto está bem em cima da linha do Equador, não iremos colocar nem norte nem sul, pois está aí bem centralizado entre essa divisão dos dois hemisférios. A longitude será de 30 graus oeste. Por que oeste, pessoal? Porque o ponto A está à esquerda do meridiano de Greenwich, portanto, nós temos aí oeste. O ponto B apresenta uma latitude de 60 graus norte, tá bom? Temos que colocar aí se é 60 graus norte ou sul. Então, o ponto B está a norte da linha do Equador. Já a longitude será de 15 graus oeste. Por quê? Porque o ponto B está novamente à esquerda do meridiano de Greenwich. O ponto C possui uma latitude de 60 graus sul, não é isso? Já a longitude possui 0 graus. E aí, vocês podem ver que o ponto C está bem centralizado no meridiano de Greenwich, tá? Então, novamente, como está bem no centro da divisão dos dois hemisférios, nós não iremos colocar nem leste e nem oeste. Agora, o ponto D possui latitude de 20 graus, 20 graus o quê? Sul, não é isso? Abaixo da linha do Equador, sul. E possui o quê? Longitude de 15 graus, dessa vez, leste, porque está à direita do meridiano de Greenwich. Agora, pessoal, dê pause no vídeo e tente achar as coordenadas nesse quadro abaixo dos pontos A, B e J. Vamos lá! Veja se você acertou! O ponto A apresenta uma latitude de 15 graus norte. Já a longitude será de 45 graus oeste. Agora, o ponto B. O ponto B apresenta uma latitude de 60 graus sul. 60 graus sul. Longitude, 15 graus oeste. Ok? O ponto J apresenta uma latitude de 75 graus sul e uma longitude de 105 graus leste. Ok, pessoal? Acertaram? Espero que vocês tenham compreendido e tenham acertado os exercícios. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos e deixar o teu like. Se inscreve no canal também, tá? Até a próxima e tchau, tchau! Tchau!